Cola-ferro automóveis, pra você que quer comprar o seu veículo da Volkswagen, inclusive pro sistema de leasing, que agora hoje em dia o pessoal tá procurando, né, por causa do aumento da alíquota do IOF, o sistema de leasing já fica livre dessa alíquota, né? Totalmente, gente. E a cola-ferro, eles têm um sistema exclusivo, tem seis planos diferenciados de leasing pra você poder comprar o seu carro. Inclusive, nesse final de semana, dias 23, 24 e 25, eles vão ter um feirão de usados com mais de 200 veículos pra você aproveitar, inclusive com um brinde surpresa, né? Perfeito. Lembrando que esse feirão é de usados e novos. Ah, usados e novos também. Então como é que vai funcionar o brinde surpresa? Você vai escolher o carro, comprou esse carro aqui, aí você vai abrir o porta-malas e lá vai ter um brinde. Ou você vai ganhar uma mountain bike, 18 marchas, pode ser também a caixa de ferramentas, né? Perfeito. Pode ser também um toca-fitas. Ou toca-fitas, qual toca-fitas? O toca-fitas original da Boltline. Original da Boltline. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre como você poder comprar o seu carro aqui na Cola-ferro Veículos através dos sistemas de leasing. Então eu vou dar um exemplo, como eles têm seis planos exclusivos diferentes, a gente vai dar exemplo de um. Que é assim, 20% de entrada, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. E depois, Bento? Depois você pode diluir isso aí até 36 meses. Se você quiser também, para deixar a prestação bem baixinha, você pode nos dar 10% com o seu 13º de dezembro de 97 e mais 10% de dezembro de 98. E as prestações com isso ficam mais baixas? A prestação fica lá no chão. Se for no caso de pré-fixada, fica quanto a taxa de juros? A pré-fixada, 2,7 ao mês. E pós-fixada? 1,75. É a menor. Olha, realmente o leasing vem fazendo muito sucesso e a Cola-ferro está fazendo tudo para que você realmente compre o seu carro. A promoção vai ficar até sexta-feira, de segunda a sexta, das 8 até as 8, sábado das 8 até as 6 da tarde, no domingo das 9 até as 5 da tarde. Na Avenida Cruzeiro do Sul, 2737 em Santana. E o telefone, Bento? 959-5777. Cola-ferro automóveis. Cola-ferro automóveis.